Para assumir o cargo de analista de mercado do Corinthians, o clube oficializou a contratação de Thiago Asparino. Ele terá a responsabilidade de colaborar no acompanhamento de jogadores disponíveis no mercado da bola. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer. Já tive o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Atualmente no Real Valladolid, que pertence ao Ronaldo Fenômeno, Thiago será apresentado no Corinthians assim que Augusto Mella assumir a presidência em janeiro. A estratégia principal da nova diretoria corintiana para fortalecer o elenco na próxima temporada é o monitoramento intenso de jogadores, tanto no cenário nacional quanto no internacional. A abordagem envolve a observação de diversos atletas por posição, proporcionando à comissão técnica uma ampla gama de opções. A liberdade será concedida a Mano Menezes e a sua equipe para recomendar nomes com base nas suas avaliações individuais, apesar da ausência de um diretor executivo neste momento. O clube já está observando o mercado e promete uma postura agressiva na próxima janela de transferências. Vale a pena destacar que a função de analista não tem a ver com a função de executivo de futebol, a qual o Corinthians está negociando no momento. E aí fiel, você já ouviu falar do Thiago Gasparino? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do time. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!